A África se uniu A meu Brasil Visto de raça e de povo Apenas a tradição O povo que ele sofre Comunição teve o perigo Da cruz da extradição A África A África se uniu A África se uniu A África se uniu Ao meu Brasil Visto de raça e de povo